TV Assembleia e passamos a transmitir ao vivo, direto do plenário, a reunião ordinária desta terça-feira, conduzida pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Nesse momento, a gente vai ouvir a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...da 19ª Legislatura, em 24 de setembro de 2020, presidência do deputado Cristiano Silveira. Às 14h12min, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Leninha, 2ª secretária, a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Andréia de Jesus, 1ª secretária, a DOC, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei, números 2.183, 2.185, 2.186, 2.188 e 2.191 barra 2020. Os requerimentos números 6.307 a 6.311 de 2020 e comunicação das comissões da pessoa com deficiência e de desenvolvimento econômico, deixando de ser recebida a comunicação do deputado Tito Torres. Proferem discursos às deputadas Andréia de Jesus, Leninha e Ana Paula Siqueira e o deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 29, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Não havendo, em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, não está conectado. Então, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Também não está conectado, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comissão especial para emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição nº 59 de 2020, o deputado Dorgal Andrada e outros, que acrescenta a linha L do inciso 1 do artigo 106 e o parágrafo 10º do artigo 118 da Constituição do Estado e institui a arguição de descumprimento de preceitos fundamental no âmbito estadual. Pelo bloco, Minas tem história, o efetivo vai ser o reunido de bolsa, suplente deputado João Mangalhães. Pelo bloco, liberdade e progresso, o efetivo deputado Dorgal Andrada, suplente deputado Oswaldo Lopes. A deputada Ione Pinheiro também é efetiva e o Cássio Soares é suplente. Pelo bloco, sou Minas Gerais, o efetivo é o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o suplente deputado Roberto Andrade. Pelo bloco, democracia e luta, o efetivo é o deputado Luiz Gomes, suplente André Quintão. Designo as comissões. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 6.328 a 6.333, 6.335 a 6.336, 2020, da Comissão de Esporte. 6.339, 6.341, 6.345 a 6.350, 2020, da Comissão de Educação. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Esporte, reunião extraordinária de 24 de novembro de 2020. Comissão de Administração Pública, reunião extraordinária de 28 de novembro de 2020. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 29 de novembro de 2020. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 30 às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, encerrou a reunião ordinária de plenário.